Lembre-se deste vídeo, desses números, quando um petista vier falar pra você que os governos do PT foram aqueles que mais se preocuparam com o social e que o liberalismo é a ideologia de banqueiro e de grandes empresários. Nós vamos falar hoje sobre renúncias fiscais e sobre como nós precisamos enfrentar esse problema na reforma tributária e o quanto o PT tirou dinheiro dos mais pobres pra dar pros mais ricos por meio do maior programa assistencial da história do Brasil, o Bolsa Empresário. Muito bem, meus amigos, antes de continuar esse vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, cliquem no sininho pra receber as notificações. Não adianta se inscrever no canal e não clicar no sininho, porque você não vai receber a notificação, você não vai saber quando sai vídeo novo, né? Então sai uma bomba, né? Uma notícia, assim, que é, assim, vai mudar a sua vida e jamais o país ou o mundo será o mesmo. Você não vai saber porque você não clicou no sininho, imagina, você vai ficar de fora e não vai estar sabendo do que está acontecendo na política brasileira, na economia brasileira ou no acontecimento mundial. E também entra aí no nosso Twitch, KKataguiri, fazemos transmissões todas as semanas aí, batendo papo com o pessoal. E também entra no nosso Discord, né? Caso você queira conversar comigo, conversar com o Fernando Holliday, com a comunidade aí do MBL e também mandar sugestão de lei. Você tem uma ideia? Você tem uma ideia que pode ser transformada em lei, numa boa lei? Vamos apresentar, vamos transformar isso em projeto. Uma equipe jurídica está aí à disposição no nosso Discord, que o link está na descrição. Então vamos lá. O que é, afinal de contas, o Bolsa Empresário, que, aliás, seria melhor chamar de Bolsa Lobista, né? Basicamente, setores da sociedade que têm maior poder dentro do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto e que conseguem renúncias fiscais, né? Que conseguem não pagar imposto às custas do trabalhador que paga o imposto. E no Brasil, os impostos são concentrados no consumo. Então, sempre que uma renúncia fiscal é concedida para determinado setor, quem paga é o mais pobre, né? Então, aliás, um dos grandes debates, né, que a gente vai ter na próxima sessão de vetos do Congresso Nacional, para saber se a gente derruba ou mantém veto, é um veto que o governo Bolsonaro deu à desoneração da folha de alguns setores. Desonerar a folha é uma coisa boa, né? Tributar a folha de pagamento é uma das coisas mais imbecis que existe no mundo e que ainda só permanece até hoje porque é protegido por um discurso bonitinho de direitos trabalhistas. Mas, no final das contas, é você tributar quem gera emprego e renda. Então, você quer gerar emprego? Você quer fazer com que um pai, uma mãe de família tenha a dignidade de sustentar, né, a sua casa? Pois, muito bem, eu, governo, vou te punir por isso. Tem alguma coisa mais irracional do que isso? Uma pessoa que gera emprego, que gera renda, né, que gera benefício para a sua comunidade, para a sua sociedade ter a sua folha tributada? Não tem. Muito bem, então, por que diabos, né, o Ministério da Economia resolveu, né, vetar uma desoneração da folha de pagamento? Justamente porque é uma desoneração setorial. Não é para todo mundo, é para determinados setores da economia, inclusive a imprensa. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi. A imprensa hoje está com a folha desonerada, né, a folha de pagamento de jornalistas, né, que aliás, boa parte deles de esquerda, defensores dos direitos trabalhistas, estão com a folha de pagamento desonerada e, portanto, seus patrões não estão pagando tributos sobre a folha de pagamento, podendo pagar, portanto, maiores salários ou contratando mais gente, né, coisa que outros setores não podem fazer porque não tem o mesmo benefício, porque não tem o mesmo poder de lobby que a imprensa tem dentro do Congresso Nacional. É isso, que deselegante. Claro que é muito mais fácil para o Roberto Marinho colocar a cara do Bolsonaro ou do Rodrigo Maia ou do Alcolumbre no Jornal Nacional falando que eles estão destruindo milhões de empregos ao acabar com a desoneração da folha, do que o seu Zé da Esquina, dono de uma mercearia, ir lá e falar mal do Bolsonaro ou do Maia ou do Alcolumbre, porque ele manteve os tributos mais altos para ele, para beneficiar grandes corporações de imprensa. imprensa. Então, é claro, né, quem chora mais, ganha mais, né, basicamente essa lógica do Congresso Nacional do Palácio do Planalto e que foi metabolizada, ficou monstrona. Não é igual você não que toma bomba, estrupício. Mais monstrona do que Arthur Duval, mais monstrona do que Léo Stronda. Caralho, o maluco é brabo. Porra. No governo do PT, né. As renúncias fiscais, quando o PT pegou o governo, eram de 2% do PIB e passaram para 4,5% do PIB. A gente tá falando de 320 bilhões de reais. 320 bilhões de reais. É um orçamento maior do que o da saúde, é um orçamento maior do que o da educação, é um orçamento maior do que o da saúde e da educação somados. É um orçamento maior do que o da defesa, é um orçamento maior do que o de ciência e tecnologia, é um orçamento maior do que a infraestrutura, um orçamento maior do que saneamento básico, é um orçamento maior do que a maior parte dos ministérios e dos programas sociais que nós temos. É um orçamento maior do que o Bolsa Família, do que o Luz pra Todos, do que o Fies, do que o ProUni. É um orçamento maior do que todas as universidades federais somadas, todas as creches somadas. É um orçamento gigantesco que vai pra empresário que tem poder de lobby dentro do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Então, pode anotar aí, pode escrever, sempre que vier um petista numa discussão falando Ai, mas liberalismo é coisa de grande corporação. Então, ninguém deu tanto dinheiro pra corporação de lobista do que o governo petista. Até rimou. Olha, é uma música para os ouvidos de o seu debatedor quando alguém vier falar que estão preocupados com o social. E esse é um problema que a gente precisa enfrentar na reforma tributária. Porque esse tipo de lobby, ah, mas desonera o meu setor porque o meu setor gera tantos milhões de empregos. O meu setor gera tantos milhões de renda direta e indireta. Todo setor gera emprego e gera renda. Não é justificativa pra que nenhum setor tenha benefício. Todo mundo precisa estar em condição de igualdade. Porque quando não está em condição de igualdade, não está atendendo a liberdade, não está atendendo a demanda do consumidor. E sim, a demanda do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Não está atendendo ao interesse público, mas está atendendo a interesses privados dos políticos. Ah, mas empresas privadas não estão lá pra atender interesses privados? Não. Aliás, acho que era o Roberto Campos essa frase. Que empresas públicas geralmente atendem interesses privados. E empresas privadas atendem ao interesse público. Justamente porque, aliás, dizia Mises também, né? Hoje, quando você fala sobre um cara que é o rei do algodão, na verdade, ele não tem nenhum tipo de nobreza, nenhum tipo de coroa. Ele só é rei porque ele serve bem a todos os seus consumidores, a todos os seus clientes, que são a verdadeira majestade. Então, justamente por isso que num sistema de mercado, em que os preços não são controlados, não são manipulados, e renúncia tributária é uma maneira de manipular preço, né? Não é tão radical quanto controle formal de preço, né? Quanto dizer, olha, você vai vender picanha a R$50,00 o quilo, a R$10,00 o quilo, a R$1,00 o quilo. Porém, é uma maneira, sim, de criar distorções no mercado, porque agentes de mercado vão achar determinados setores mais interessantes, porque tem renúncia tributária, em vez de se focarem no que realmente tem mais demanda na sociedade. Justamente essa é a função do preço. Quanto maior o preço, mais as pessoas produzem aquele produto, porque dá mais lucro, porque tem mais pessoas precisando daquilo. E o aumento de demanda faz com que caia o preço e aquelas pessoas que estão precisando daquele produto paguem mais barato naquele produto, e que também o maior preço incentiva o desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento de inovação, para produzir aquele produto a custos menores e a uma qualidade maior para a população. Quando você cria uma distorção de mercado, colocando um incentivo tributário para determinado setor, você está falando para o empresário ir para aquele setor, porque o custo dele vai ser menor e a margem de lucro vai ser maior, mesmo que você não tenha um aumento de demanda, mesmo que as pessoas estejam querendo no mercado outro produto, elas ainda assim vão sair prejudicadas, porque aquele outro produto vai ter um aumento de preço, mas não vai ser um aumento de preço justificável para que o empresário da atividade incentivada, com a renúncia tributária larga aquela atividade para produzir aquilo que é demanda de mercado. Ou seja, é o pior tipo de programa social, é benefício corporativista para interesses, exclusos privados, é benefício pago pelo cidadão mais pobre, que paga o seu imposto no arroz, no feijão, aliás, no arroz, no feijão não, porque você tem a desoneração da cesta básica, mas que paga os seus tributos na pasta de dente, que paga os seus tributos no cobertor, que paga os seus tributos na própria casa, que paga os seus tributos na cama, no armário, na televisão, no ventilador, no sofá, no fogão, no gás de cozinha, na gasolina, enfim, pagam os tributos para manter a lucratividade de setores que são protegidos por renúncias tributárias, renúncias tributárias essas que dispararam durante os governos petistas, e que urge a necessidade de nós, deputados e senadores, revisarmos tudo isso na reforma tributária, que, infelizmente, eu, como já fiz uma análise aqui para vocês, não vejo caminhos para que seja aprovada a reforma tributária nesse ano, mas é urgente que a gente revise esse tipo de programa social, que é um Robin Hood às avessas, né? Tira dinheiro do mais pobre para dar para o mais rico. É isso. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto